Gente, tudo bem? Estamos aqui diretamente da casa de Daniele Bernardes, ela que foi uma atleta incrível. Olha, gente, ela foi pica, quer dizer, ela não é pica de plástico, ela gosta de cobrinha com aranha. Muito bem, voltando ao assunto. Dani, faz uma declaração de amor pra sua amiga de 1994 e não esqueci o caralho! Gigi! Tite L, Tite L, deixa eu tirar o ar pra enxergar a melhor, pra não enxergar o pé. Gigi L, peraí, caralho, é assim, ó, tão feliz. Tá, 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 Rota! Gigi L, aí 9 e 1, você sempre foi minha inspiração, ensinei, ensinou certinho. Te ensinei certinho, te ensinei certinho. Mas eu era uma menininha, levada, já não vou entrar nada. Tadinha, eu tô inocente. Quero mais nada. Ela divirtou-se, dizia. Já, já, agora só, quero só igreja, vou editar. Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo, amém. Agora pra você, pra Dani, ó, se for sensual, tudo bem, a gente aceita. Dani, 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 minha melhor amiga, desde a quinta série, eu acho, era uma amiga que eu admirava, que era inteligente, que era pra frentex, que era pregadora, deixava, pegadora, deixava o gestinho todo pra mim. Uau! Revelações! Não vou editar, não. Não vou, não. Ela era inteligentíssima, estudava, eu ficava correndo pra ficar atrás dela, porque ela era o meu exemplo. É, uma letra linda que eu tentava imitar a letra dela. Era uma letra boa, aquela letra desenhada. Minha melhor amiga, que eu admirava, de uma família linda, de pais incríveis, de irmãos maravilhosos. Pegador, mas também... Pegadores. Eles pegam mesmo, hein? Não brinca não, né? Até hoje, os velhinhos estão fortes. Tá tudo bom, legal. E graças a Deus, hoje, a gente tá junto aqui pra rir, relembrar e recordar. Recordar. Para viver. O Assis acaba. Ih, caraca, meu, doutor Camelho. Gente, olha só, eu quero falar... Eu quero falar pra essas... Eu vou enquadrar as vozes aqui no vídeo. Eu quero falar... Opa, carajo. Ai, carajo. Eu quero falar uma coisa séria. Olha, quando eu... Quando eu tive a emoção de ver lá que tinha um grupo parado com teia de aranha no Facebook e que essas duas estavam, eu falei, porra, duas picas de mulher. Duas mulheres fodas, meu irmão. E aí, elas estão aqui. Papai do céu abençoou. Eu já errei pra caralho nesse grupo. Não quero errar nunca mais. Eu amo a todos, todos, todos. Os que eu... As pessoas que eu me relacionei. Até mesmo com a André, que eu me relacionei. A própria Gisele, que eu... Que, na verdade, nós... Não, não, não. Nós só dançamos... Nós dançamos... A... 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 Também não. Então, é isso. Corta. Filha das puta, acabaram com o meu texto. Uaaaaaah!